Quer aprender sobre probiótico? Fica nesse vídeo que você vai sair daqui craque! Vamos lá! Amigata, boa gata! Querida, nesse vídeo eu tô segurando esse sorriso aqui, mas estou muito preocupada e quero dividir essa situação com vocês. A Fifi está com diarreia e ela... É uma diarreia, porque o cocô dela tá mole e tem muco. Sabe, parece uma gelatina? Eu filmei pra vocês. Então, se você aí não quer ver esse tipo de cena forte, passa pra frente um pouco esse vídeo. Mas se você quer entender como que é esse tipo de cocô quando você tem um cachorrinho, acontece isso, você não sabe o que fazer, fica nesse vídeo e assiste essa parte. Vamos lá! Viu como é que tá com essa gosma? É uma gosma e o cocô? Tá vendo? Tá vendo? É complicado, mas a gente tem a solução pra isso, tá bom? A partir do momento que você vê que o seu cachorrinho está com essa diarreia, você vai precisar analisar muito bem se junto com essa diarreia tem vômito, se tem sangue nesse cocô, ou se tem vômito com sangue, ou se ele tá muito prostradinho, sabe? Então, vamos lá, gente. O que que significa o tal do probiótico? Os probióticos, eles mantêm a flora intestinal funcionando perfeitamente, tá? Fazendo com que o seu cachorrinho vá no banheiro tranquilamente, vá no banheiro. Faça, né, as suas necessidades sem maiores problemas, tá? Agora, quando essa flora intestinal está desregulada, é aí que entra quem? Entra o probiótico, porque ele é a bactéria boa que vai ajudar a reconstituir essa flora intestinal, entendeu? Deu pra entender assim bem? Pra quem é leigo mesmo, é assim que eu aprendi e eu vim explicar dessa forma que eu achei mais fácil pra você entender, tá, minha amiga? Podem ter muitas causas essa diarreia que o seu cachorrinho está, né? E eu indico que você utilize com o seu cachorrinho pra que você evite até que levar o seu cachorrinho pra fazer uma consulta no veterinário. Às vezes você mudou a ração, né? Pode ser um sintoma aí dessa diarreia, essa mudança brusca de ração, o organismo do seu cachorrinho não se adaptou tão bem, pode acontecer essa diarreia. Ou então por questões emocionais mesmo, mudança de casa, ou ele tá muito estressado, alguma coisa nesse sentido, ou algo não caiu muito bem e o corpinho vai querer expulsar imediatamente tudo isso, né? Pode ser verminose, pode ser giardia, tem várias coisas que podem ser esses sintomas de diarreia, entende? Então aí se você viu só que o seu cachorrinho fez esse cocô mole com esse muco, que parece uma gelatina, uma gosma, né? E não tem outros sintomas, se ele tá brincando, se ele comeu a ração normalmente, igual a Fifi, ela já papou a ração, tá numa boa, sabe? Então você pode dar o probiótico que vai funcionar. Varia muito pro peso do seu cachorrinho. Geralmente pra filhotinho, os veterinários indicam 1ml. E pra cães adultos, eles indicam 2ml de 12 em 12 horas, tá bem? E aí você vai fazer essa ingestão desse probiótico pro seu cachorrinho durante 3 dias. É nesse tempo que as bactérias vão reflorestar toda essa flora intestinal do seu cachorrinho, fazendo com que ele faz cocô normalmente e fique bem, tá bom? Então fica tranquilo que vai dar super certo. Não esquece de dar bastante aguinha pro seu cachorrinho. Se ele não quiser, dá um pouco de aguinha de coco ou um caldinho de frango sem sal, né? Pra que ele estimule, né? A querer tomar mais líquidos e consequentemente se hidratar. Porque você sabe que quem tá com diarreia, minha amiga, vai ficar desidratado. E cachorrinho desidratado não pode acontecer, em hipótese alguma, entendeu? Então você tem que agir rápido nesses casos, tá? Bom, o probiótico que eu comprei dessa vez foi esse daqui, ó. Chama Probiótico Pet. O peso líquido aqui é de 14 gramas e ele serve tanto pra cães quanto pra gatos, tá bom? Aqui nos níveis de garantia do produto, a cada 14 gramas, né, contém enterococos e lactobacilos. Gente, isso aqui vai ajudar a flora intestinal do seu cachorrinho a regular, tá? A embalagem vem assim, tem de outras marcas também, tá? Me custou R$31,90. E isso aqui, você vai entender o porquê que existe isso aqui. Cada risquinho desse é 1 ml. Então, você vai girar até chegar aqui na frente e vai escolher 2 ml, no caso, pra Fifi. Como ela, né, pesa 5,5 kg e já é adulta, ela vai tomar aqui 2 ml. Então, tá vendo que eu coloquei 0,1? Aí eu vou girar pra trás até 0,2. Tá vendo? Aqui são 2 ml. 1, 2, certo? Então, esses 2 ml vai fazer com que isso aqui seja uma trava. Na hora que eu destampar isso aqui e fazer assim, eu vou garantir que eu tô colocando apenas esses 2 ml. Não vai colocar a mais de produto, sabe? Pro seu cachorrinho comer. É isso. Lembrando que eu vou utilizar dessa vez, pra oferecer pra Fifi o probiótico, com o dedinho. Eu vou colocar essa quantidade que vai sair aqui no dedo e vou abrir a boquinha dela e colocar lá no sal da boca. Vamos ver se dessa forma a Fifi se interessa mais e engula melhor, tá? Porque da outra vez que eu fiz, eu fiz assim, coloquei dentro da boquinha dela, mas ela cuspiu tudo. Foi um horror, tá? E ele é escuro, mancha. Foi um horror. Da outra marca. Eu não lembro se é dessa aqui, sinceramente. Lembrando que isso aqui é só em casos que você viu que o seu cachorrinho tá com uma diarreia e você quer ajudar a fazer com que o seu cachorrinho se regenere e melhore rápido antes de você levar no veterinário. Se caso acontecer, desses outros sintomas aparecerem, leva no veterinário e avisa pra ele. Você pode dar isso aqui, tá? Qualquer cachorrinho pode tomar isso aqui. Pode dar pra filhotinhos quanto pra adultos. Mas você avisa já de uma vez pro veterinário que você deu esse produto pro seu cachorrinho pra ele entender como que ele tá, tá bom? Ah, uma coisa muito legal que você precisa ter em mãos, que eu não tô aqui agora, mas que eu vou pegar, é dar um petisquinho, tá? Logo em seguida. Por quê? Porque o petisco vai tirar esse gosto que não é tão gostoso da boquinha do seu cachorrinho e vai ajudar ele a se sentir mais, sabe? Mais feliz nessa fase. Porque a Fifi tá muito noadinha e eu fico um pouco ansiosa quando isso acontece, mas vamos lá. Peraí que eu vou buscar o petisco e já volto pra gente fazer essa aplicação juntas. Bom, amiga, já peguei o petisco da Fifi, já está aqui em mãos, né? Vou deixar esse petisquinho aqui, ela já até se levantou animadíssima. Lembrando que eu já lavei as mãos, higienizei muito bem, porque eu vou usar o dedinho pra fazer essa aplicação no céu da boca e fazer com que ela se interesse em engolir mais fácil, tá? Pronto. Ah, esse aqui é um outro. Esse aqui que eu comprei, eu achei que era o mesmo, mas não é. Ele é branquinho. E o outro que eu tinha comprado é uma pasta bem escura, que ela detestou. O cheiro não é tão ruim. Olha aqui. Hum, que delícia! Vamos lá então pra aplicação. Ó, vou colocar aqui no dedo. Tá vendo? Que é uma... Vai dar uma melecadinha. Por quê? Porque são 2ml, né? Então vou ter que ir aos poucos com a Fifi. Olha aqui. Hum, que delícia! Que delícia, Fih! Toma! Toma! Hum, não quer agora, não. Vamos lá, ó. Tá? Vai, Fih! 2ml. Não é tão fácil quanto parece. Muito bem, peraí! Viu como é que eu tive que fazer? Não consegui chegar. Por quê? Porque ele é bem líquido. Vocês têm que agitar. Ah, mas eu achei muito líquido. Eu achei que era mais pastoso, sabe? Vocês viram que é bem liquidinho? Olha isso. Derramando tudo. Será que esse trem tá bom, gente? Pior que tá na data de validade. Não era pra tá assim. Tá vendo? Olha, é bom que isso aconteça. Pra vocês verem que pode acontecer com vocês também, tá? Vai, Fih! Muito bem, filho! Muito bem! Muito bem! Isso! Muito bem, meu amor! Fih, Fih, Fih! Hum, que delícia! Ó, uma dica. Levantei essa lateral aqui, da Fifi, é mais fácil do que abrir pela boquinha, sabe? Pela frente. Essa lateral aqui é mais fácil de dar, viu? Vamos lá, vamos lá, Fifi. Fifi! Ó, viu que levantei o bigodinho aqui? Ó, nesse encaixe a gente enfia e vai dando. Ó, tá vendo? Muito bem, meu amor! Aí dá uma sujadinha. Pelo menos é branquinho, né? Não é igual o outro que era escuro. Tá vendo, ó? Uns pouquinhos ela vai tomando. Uns pouquinhos. Ó, agora ficou mais firminho. Na primeira vez, vocês viram como saiu bem mais molengo? Agora aqui eu vou tentar colocar dentro da boquinha da Fifi, de uma vez só, pra ver se ela engole. Tá bom? Não tem cheiro de nada. Vamos lá, Fifi? Não? Não, que delícia! Muito bem, meu amor! Que delícia, mamãe! Gente, ela comeu sozinha, você viu? Ai, que orgulho! Vamos mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, pra gente terminar. Ó, essa quantidade aqui foram 2ml, vocês viram, né? Vamos lá! Foi muito mais fácil do que eu pensava. Isso, ó, eu dei, ofereci, pus na frente dela e ela comeu uns pouquinhos, ó. É paciência, viu, minha amiga? Ó, gente, ela tá comendo sozinha, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô conseguindo isso. Oh, que alegria! O restinho aqui, no dedinho? Tá bom? Aqui, ficou um pouquinho aqui, obrigado. Viu por que o seu dedo tem que estar bem, enfim? Muito bem, Vipi! Agora faz bastante festa, que eu vou te dar um petisquinho. Quem quer petisca? Aqui, então sobe! Gente, eu nem acredito que a Vipi comeu. Ai, que alegria! Vai, petisquinho! Hum, que delícia! Olha, valeu a pena vocês verem até o final, pra você aí ver que você tem que ter paciência com o seu cachorrinho, tá vendo? Se eu tivesse deixado, empurrando de qualquer maneira, do jeito que eu tava fazendo no começo, vocês viram que não ia funcionar? Ela ia engolir, mas ela não ia engolir tudo, né? Colocando no dedinho e fazendo ela cheirar, ela se interessou em lamber, né? Então, quer dizer, ela achou mais palatável do que o outro que eu comprei da outra vez. Então, esse é o probiótico que você vai comprar, tá, minha amiga? Porque é a Vipi, vocês viram. Ela tem um paladar muito exigente. Esse aqui é o probiótico pet, que tá super aprovado pra paladares exigentes. Vocês viram esse vídeo? Vocês viram que a Vipi não foi fácil, mas ela conseguiu finalmente. Vai ali beber um pouquinho de água agora. Ai, tô muito feliz! Amiga, agora eu vou fazer isso daqui 12 horas e continuar por 3 dias, tá bom? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu amo conversar com vocês. A Vipi tem Instagram, é o Insta da Vipi, vai lá seguir. E o meu é Bruna Honorato Oficial, tá, minha amiga? A Tchabu tá indo embora agora, mas a Tchabu volta, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!